Olá, minhas delicinhas do YouTube! Meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar com você de casa sobre a declaração da Thalia, que ela falou que para apimentar a relação, ela dorme com o marido em quartos separados. Ficou curioso? Para saber o que eu vou falar sobre este assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação dois links. Um é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis aí de como conquistar o grande amor da sua vida e o outro é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas maravilhosas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. E hoje o assunto está interessante, a Thalia deu declarações bombásticas, falou que tinha 50 orgasmos por noite e também falou que para apimentar a relação, ela dorme em quartos separados com o marido. Mas afinal, dormir em quartos separados prejudica a relação? Na minha opinião, não prejudica, contanto que isso seja um acordo entre o casal. Os dois têm que estar em comum acordo sobre dormir separados. Existem muitos casais que têm problemas aí em relação a ronco, o outro fica puxando o lençol, o cobertor do outro, fica peidando, enfim, várias situações aí que são um pouco desagradáveis e a pessoa quer ter um pouco de tranquilidade. Ou também a pessoa sofre de insônia e aí fica atrapalhando o outro, ou gosta de ler e fica com a luz ligada, enfim. Mas a dica que eu dou é, se você decidir dormir em quartos separados, você vai ter que procurar aí um momento no dia para ter uma intimidade com o seu cônjuge. E quando eu falo intimidade, não é sexo, eu falo intimidade no sentido de conversar, de saber como foi o dia dele, de fazer um carinho, sabe, de dar um beijo, uns amassos aí no seu marido, enfim, de fazer com que vocês tenham essa intimidade. Porque afinal, essas questões de relacionamento não têm certo e errado. Cada casal vai ver o que é melhor para ele. Não tem como alguém falar, ai, dormir separado, que coisa estranha, que coisa moderna. Não, gente, porque afinal, a cama também as pessoas geralmente dormem. Então, qual o problema? Eles podem se encontrar aí até numa coisa mais romântica, namorar e depois cada um ir para o seu canto. Se eles se sentem bem em relação a isso, ambos estão ok com isso, não vejo problema nenhum. Afinal, cada casal sabe a sua dinâmica. Cada casal sabe o que é melhor para si mesmo. Existem muitos casais que fazem isso. Não é só a Thalia que faz. Só que, é claro, né, você vai ter que ter toda uma estrutura. A Thalia, ela falou na reportagem que cada um tem um quarto luxuoso e eles têm uma suíte que eles se encontram. É outro nível também, né, não tem nem como comparar. Eu acho que com muito diálogo, com muito carinho, com muito investimento no relacionamento, dá sim para os dois dormirem aí em quartos separados numa boa. Pessoal, só não pode dormir separado por briga, entendeu? Ah, brigou, então vamos separar, cada um dorme num quarto. Não, isso daí já é outro caso. Eu tô falando dormir separado quando os dois entram em acordo, quando os dois conversam, falam assim, que tal a gente dormir separado e tal? Neste caso, tá? E você de casa, o que você acha sobre tudo isso? Me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Me sigam lá nas redes sociais, eu sou Madeline1Jane no Instagram, sou Madeline1Jane no Twitter, sou página da Madeline1Jane no Facebook. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique e você já estará inscrito. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei pra mim, é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Compartilha este vídeo com outras pessoas, eu tenho certeza que elas serão muito beneficiadas aí com o canal. Tem dicas incríveis, maravilhosas, tenho certeza que você aí de casa vai gostar, tá bom? Um beijão, mais um beijão bem grandão, esse coração gigante aqui na paz. E até a próxima! Tchau! Olá, minhas delicinhas do YouTube! O meu nome é Madeline Jani e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre o segredo de beleza da Thalia. Ela falou que ela tem 50 orgasmos por noite. E ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto, então bora comer que eu vou mostrar.